Nós temos camarote, nós tá na área vinda Nós vira com chamão, nós paga de uís Nós entra sem pagar, na festa de elite Lá matamos tentação, nós só quer diversão Nós só nos faz o contrato É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite Nós temos camarote, nós tá na área vinda Nós brinda com chamão, nós paga de uís Nós entra sem pagar, na festa de elite Lá matamos tentação, nós só quer diversão É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar É só nos fazer o convite, chamega que vai tocar